Estou aqui em mais um vídeo com uma dica para a sua rotina de cuidados com a sua pele e hoje eu vou falar de dois cremes da Nivea que eu gosto muito A Nivea lançou uma linha grande de hidratantes, mas tem dois que são os meus favoritos que é aquele antigão da vovó, que a gente já conhece desde aquela época que é o da latinha azul esse daqui e o nutritivo que eles lançaram com esse daqui que eu gosto demais também vou falar de cada um deles, que são os meus favoritos e como que eu associo cada um e a indicação para cada tipo de pele bom, vou falar primeiro do mais antigo, que é esse aqui o creme Nivea da latinha azul, ele é para aquela pele bem desidratada aquela pele que precisa de uma carga de hidratação, de um up maior porque pele miste e pele oleosa não vai combinar com ele porque ele deixa a pele bem hidratada e ele vai pesar então eu gosto de aplicar quando eu sinto que a minha pele está desidratada quando está mais desequilibrada, está mais sequinha eu aplico camadinha grossa na pele e durmo, eu gosto muito de dormir com ele tá? no dia seguinte eu higienizo minha pele e dou sequência nesse dia seguinte da manhã eu nem aplico protetor ou protetor não, nutritivo protetor você tem que aplicar ele hidrata muito bem então eu gosto de fazer essa máscara com ele e dormir tá? e eu gosto de usar ele para hidratações pontuais a área aqui embaixo dos olhos também quando, né? nessa área de olheira nessas marquinhas aqui de expressão eu gosto de utilizar também cotovelo é uma área que dá para a gente utilizar bem joelho e também no pé né? no meu pé ele às vezes fica bem desidratado bem cascudinho então eu gosto de aplicar ele e coloco aquelas botinhas de plástico que vende assim para manicure eu coloco e deixo ela agindo fica uma hidratação maravilhosa então a textura dele muita gente já conhece, né? mas eu vou colocar, abrir aqui para vocês dar uma olhadinha porque ele já tem uma textura bem mais grossinha que o outro tá? e então essa aqui é a minha indicação para as peles mais desidratadas peles secas faz até para as mãos também, gente é legal faz assim uma luvinha nas mãos porque ele hidrata muito bem quando você quiser hidratar as mãos também é uma boa opção então esse aqui é para aquela pele que está mais desidratada mais sequinha creme nível para você que quer fazer arezinhas pontuais área dos olhos cotovelo, mãos pés, joelho ele atua muito bem já o outro que é o lançamento que esse daqui esse aqui você já associa pode associar qualquer tipo de pele que não vai pesar até pele oleosa tá? claro, pele oleosa é uma pele mais delicada então você precisa testar mas no geral ele atua muito bem para pele oleosa também tá? ele tem carité na composição e realmente ele faz uma hidratação ele tem uma rápida absorção sem pesar sem deixar a pele oleosa diferente desse ó que a minha pele fica até assim brilhosinha você vê um olhinho nele nesse da latinha azul esse daqui ele já não deixa essa pele pesar então é um hidratante que você pode associar para vários tipos de pele para todos os tipos de pele na verdade ó ele já é mais levinho e é de rápida absorção você pode associar para a hidratação da sua pele normal dia a dia você pode associar antes da maquiagem fica excelente antes da maquiagem para preparar a sua pele ele realmente ele deixa a pele assim como se fosse uma película e dá um glow para fazer a maquiagem incrível ele eu gosto demais de usar antes de você fazer a maquiagem antes de algum evento assim que eu tenha que maquiar eu aplico e gosto demais então ó ele absorve super bem você pode utilizar dia a dia para você hidratar sua pele manhã e noite tá? para todos os tipos de pele mas se sua pele é mais desidratada sua pele é mais seca aí você já faz a latinha azul tá? que vai te dar um resultado muito bom são dois creminhos com preço excelente que você acha em todas as farmácias né? e que dá um suporte muito bom para hidratar sua pele tá? então é uma dica os creminhos da Nivea para você ter na sua rotina de cuidados com a sua pele espero que vocês tenham gostado deixe nos comentários se você já utiliza esses cremes como é que você faz que vai ser um prazer dividir com vocês as experiências as trocas são sempre muito boas beijo e fiquem com Deus